Bom dia para você que está me assistindo. Quero dizer para você que este dia é um dia especial porque Jesus deu um milagre para a sua vida. Milagre de você acordar por esta manhã maravilhosa, olhar para o céu e agradecer a Deus pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua casa. Por isso nunca esqueça de colocar Deus em primeiro lugar. Nunca esqueça de orar pelos alimentos, orar pelo seu trabalho, orar pelo seu casamento, pela sua família. Nunca esqueça de agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem dado para você. Muitos já partiram, não estão entre nós neste dia. Mas você está me ouvindo, é porque você é um vitorioso. Deus deu seu milagre para a sua vida. Por isso não te esqueça, abraça quem tem que abraçar, perdoe quem tem que perdoar. Porque para onde vamos não há tempo para pedir perdão naquele dia. O que nós podemos fazer, temos que fazer logo. Por isso que Deus abençoe a tua vida. Por isso nunca esqueça do teu irmão. Nunca esqueça de fazer o bem. Nunca esqueça de olhar para aqueles que olham para Deus. Porque quem olha para Deus, olha para a palavra. Quem olha para a palavra, olha para a verdade. Por isso que Deus abençoe você. Não te esqueça, procura uma igreja mais próxima da sua casa. Ou se não venha nos fazer uma visita na Assembleia de Deus e a Esperança e Cristo, de Bonner de Sarras, no bairro Itaclumi, rua Santa Catarina, 17T, no final da rua Próxima BR. Você e a sua família são abençoados. Nós temos um projeto, você é o anjo das madrugadas, alimentando vida, a qual levamos alimento para os moradores de rua. Temos um projeto, Nova Esperança, levando alegria a nossas crianças. Páscoa, Natal e Dia das Crianças. Levemos alegria, levremos louvores, palavras, levremos ações. Se cada um de nós fazer um pouquinho, não precisa ter muito, precisa ter amor. Como posso pregar seu nome ao meu próximo? Você tem que pensar assim. Você tem que pensar no seu próximo enquanto é dia, para que não venha a noite e os seus olhos venham a fechar. E nada a vós pode fazer. Por isso que Deus abençoe a tua vida. Não esqueça de ter um lá em cima chamado Deus Altíssimo, que não dorme. Que Ele é justo e verdadeiro. Por isso que Deus abençoe a tua vida. Que Deus possa ricamente estar com você a todo momento da sua vida. A todo momento na sua casa. A todo momento na sua família. Dependente de qualquer coisa. Deus tem um milagre para você. Procure a Deus. Procure Jesus Cristo. Porque Ele é a salvação da tua casa, da tua vida, do seu lar. Por isso, Deus abençoe mais uma vez a tua vida. Escreva em nosso canal e curta, compartilhe, para que outras pessoas sejam abençoadas por essas palavras. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Oi, eu fiquei bem... 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 Oi, eu fiquei bem...